É, parece que foi ontem que você me disse adeus Se afastou dos olhos meus Ai, como chorei Não adiantou Falei do nosso amor Ela esqueceu Não quis saber de mim Foi embora e me deixou aqui E a dor que não quer passar Pra tirar você de mim Pra me machucar Pra me machucar Tá me machucando É, parece que foi ontem que você me disse adeus Se afastou dos braços meus Ai, como chorei Não adiantou Falei do nosso amor Ela esqueceu Não quis saber E a dor que não quer passar Pra tirar você de mim Tá me machucando Tá me machucando Sim Tá me machucando Sim Tchau 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 Tchau